Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o novo cartão Rodoio. No mundo moderno, o cartão de crédito se tornou uma ferramenta indispensável para realizar transações financeiras com comodidade e segurança. Para atender as necessidades específicas dos motoristas e entusiastas de automóveis, o Rodoio, uma empresa conhecida no mercado de lubrificantes e combustível, apresenta o cartão de crédito Rodoio. O cartão de crédito Rodoio é amplamente aceito em postos de combustível, oficinas, mecânicas e lojas de autopeças em todo o país. Com ele, os clientes podem fazer pagamento de forma rápida e prática, sem a necessidade de carregar dinheiro ou enfrentar filas em caixas eletrônicos. Além disso, o cartão oferece opção de pagamento parcelado, permitindo que os motoristas tenham mais flexibilidade na gestão de suas despesas automotivas. O cartão Rodoio tem bandeira Mastercard, aceita em mais de 200 países e milhões de estabelecimentos. Tem prazo de até 40 dias para pagar sem juros. Tem também a segurança de um cartão virtual para transações online. E também suas compras te ajudam a ajudar a conquistar prêmios. A cada R$ 1,00 gasto no cartão Rodoio, você acumula dois pontos. Você tem mais de 24 mil caixas à disposição da rede do Banco 24 Horas. Tem a facilidade de efetuar pagamento por aproximação, descontos exclusivos e condições especiais para compras nos postos Rodoio. Tem soluções sem burocracia direto no app. O cartão Rodoio tem anuidade grátis por um ano, tá gente? Após passar esse período de gratuidade, você irá pagar R$ 144,00 por ano de anuidade nesse cartão. Lembrando já que o cartão Rodoio, Mastercard Internacional, é gerenciado pelo novo Banco Continental, tá? O mesmo banco que gerencia o cartão Rabuste que eu falei para vocês aí alguns dias atrás, tá? Então, quem vai fazer análise de crédito, quem vai aprovar e determinar o limite que você terá, é o novo Banco Continental, tá bom? Os portadores do cartão de crédito Rodoio têm acesso a uma rede de benefícios exclusivos, tá gente? Entre eles, destacam-se desconto em estabelecimentos parceiros, como restaurantes, hotéis e lojas de conveniência. Além disso, o cartão oferece assistência veicular 24 horas, proporcionando aos clientes tranquilidade e suporte em situação de emergência, como pano seca, troca de pneus e reboque. Muito bom, né gente? Então está aí mais um cartão interessante para compras do dia a dia. Se você ficou interessado em ter o cartão Rodoio, para poder pedi-lo é muito fácil, tá? É só você entrar no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado direto para o site oficial do cartão Rodoio. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, tá bom? Para pedir o seu cartão, é só você clicar em Peça o seu cartão agora, tá gente? Você será direcionado direto para a página oficial, tá? Você vai clicar em Quero Meu Cartão, tá? E em seguida, vai marcar a opção Aceito as Condições Estabelecidas aqui e clicar em Vamos Começar. Aí você digita seu CPF, nome completo, e-mail, confirma seu e-mail e número do celular e clica em Próximo. São cinco passos para você ter o seu cartão, tá gente? O cartão é de análise bem rápido, tá? Em pouco tempo você já fica sabendo se foi aprovado ou não. E caso seja aprovado em até 15 dias e o cartão chega na sua residência, aí é só fazer o desbloqueio e usá-lo tranquilamente, ok? Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Agradeço por terem assistido esse vídeo.